O segundo semestre do ano letivo 2023 começa nesta terça-feira, dia 18, nas 133 escolas da Rede Municipal de Ensino. Mais de 51 mil alunos das áreas urbanas, do campo e indígenas devem retornar às salas de aula. As unidades estão preparadas para receber as crianças após os 15 dias de recesso. Este ano, o calendário escolar conta com 201 dias letivos, carga horária de 804 horas para o ensino regular da educação infantil e ensino fundamental, além de 200 dias letivos e carga horária de 800 horas para a educação de jovens e adultos. O encerramento do ano letivo está previsto para o dia 20 de dezembro. Para reforçar a equipe de profissionais, a Prefeitura de Boa Vista impulsou nesta segunda-feira, dia 17, mais de 398 novos concursados, entre professores, cuidadores e assistentes de alunos. Estes novos servidores já começam a atuar na Rede Municipal de Ensino. Caroline Cipriano para o Hora da Verdade Roraima. E aí 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 E aí